Maravilha de música, Arasmo de Bel, Menina Maluca, tocando na programação Rádio Guará, Universidade de Guanaré E tantas outras Esse aqui é o projeto do grande Félix Alberto, grande Félix Alberto O cara é fundamental na publicidade da cidade de São Luís Que fez esse projeto 400 Carnavais e parte deste projeto inclui intérpretes do maior quilate Baleiro tocou, Criolina tocou lá Alcione também abre o álbum, mas lá pelo final tem uma joia rara que acredito que nem na Mirante toca E eu tenho certeza que nem na Mirante toca É o seguinte, tem uma faixa que o Ronald Pinheiro divide Que ninguém mais ninguém menos que Fernando Sarney, vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol Se arriscou para cantar O Fernando é um hábil empresário, diz que não é político, mas ele articula de forma bastante habilidosa O Fernando Sarney é uma figura icônica e meio dos bastidores, ele não está muito à frente e tal Mas era um carnavalesco que estava o tempo todo aí em meio às passarelas Desde o desfile da Praça de Eldora e tal Mas ele era muito na dele, é muito na dele, mais envolvido com o futebol, com a política, com as coisas Da comunicação dos bastidores do Maranhão E aí ele, nesse álbum do Félix Alberto, que também era em homenagem aos 400 anos de São Luís Ele gravou uma faixa chamada Bloco Tradicional Então, uma faixa que não toca nem na rádio dele, é essa aqui, ó Bloco Tradicional E que faz uma homenagem a esse manifesto cultural tão importante da cultura maranhense O Fernando é o que canta depois do Que tem a voz um pouquinho mais anasalada O Ronald Pinheiro, você sente uma firmeza É o Ronald que começa, aí o Fernando está nesse featuring Ronald Pinheiro Oi, oi Canta, Fernando Sarney É a nota mais alta é do Ronald É carnaval Tanta beleza Não importa se faz sol ou temporal Quem? Já ouviu o batuque do Bloco Tradicional Vai, Fernando, arrebenta! É carnaval Quanta beleza Não importa se faz sol ou temporal Salve o batuque do Bloco Tradicional Desafirou o banquinho, Fernando! Ah, foi bom, foi bom! 100%! É a música do Bloco Tradicional do Carnaval do Maranhão Não toca nem lá, garanto pra vocês! Música 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 Música